E aí jovens, vamos começar a falar sobre renda variável, vamos molhar o nosso pezinho nisso aí. Então afinal de contas, o que é uma ação? Então uma ação é uma parte de uma empresa, então quando você compra um papel, quando você compra uma ação, quando você compra esse ativo, você passa a ser dono de uma parte dessa empresa, o que é muito legal. Lembra quando você estava tomando banho lá e sua mãe falava, ah, eu não sou sócio da companhia de luz? Ah, eu não sou sócio da companhia de água? Você tem esse poder, você pode ser sócio da companhia de luz, da companhia que gera luz, da companhia que transmite a luz, você pode ser o sócio da empresa de saneamento, você pode ser sócio da empresa de esgoto se for separado, você pode ser sócio do banco, você pode ser sócio do posto de gasolina, você pode ser sócio daquele atacadista, daquele varejista, você pode ser sócio da empresa que faz roupa, você pode ser sócio de qualquer empresa praticamente na bolsa de valores. Então, como funciona? Eu abri a minha companhia, vamos chamá-la de HDB Tecnologia Limitada, porque a companhia que existe é minha, mas, enfim, eu tenho vários clientes, eu tenho vários negócios e essa minha companhia é uma companhia de capital fechado. E eu falo, não, eu quero ter mais dinheiro, eu quero fazer novos investimentos, eu quero contratar mais funcionários, eu vou abrir o meu capital, eu vou me tornar uma sociedade anônima, eu vou me tornar uma empresa que tem vários acionistas na bolsa de valores. É claro que tem regras da CVM, da Comissão de Valores Monetários, tem regras da B3, da Bolsa de Valores, mas você faz o que a gente chama de uma IPO, uma IPO, uma IPO, você abre o seu capital. Então, eu falo que eu tenho 1 milhão de ações da minha empresa, que cada ação vale 2 reais e eu vou captar do mercado 2 milhões de reais. Então, todo mundo vai lá, compra a minha ação por 2 reais e essa daí, você passa a ser sócio de uma empresa. Então, tem ações que você pode votar e decidir o futuro da empresa e tem ações que você vai receber dividendos e vai receber capital dessa empresa. Não são todas as ações que pagam dividendos, tem muita gente que investe em empresas esperando que em 5, 10, 15, 20 anos elas se valorizem e depois eles vendam essa ação com essa valorização. Tem gente que quer receber aquele dividendo que vai pingar a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano. Então, são vários tipos de investimento. A galera endelza muito ações que pagam dividendos aí, ações de empresas grandes, como Vale, como Petrobras, como empresas gigantes. Mas, às vezes, tem small caps aí, empresa pequena que você consegue entrar a 2, 3 contos e lá no futuro ela vai valer 10 contos e o que o dividendo ia ter pago ao longo de 10 anos você vai receber mais vendendo essa ação. Então, o que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa. Então, você passa a ser dono de um pedacinho de uma empresa de algum ramo determinado. Beleza? Então, basicamente, isso é uma ação. Então, eu vou... Amém.